Ei, coxurro, tá estressado? Vai pescar Ou então vai pro baile do John Low que não tá cheio de vida Ela falou que me ama, sei que é mentira Falou que me ama, sei que é mentira Tá apaixonada, não gostei da minha pico Vou te levar pra casa, hoje nós te troçamos É o DJ John Low, famoso Beat Booth Russell DJ John Low, me fode seu cachorro Deixa as piranha louca e come as putas de grossa Não para, não para, não para, não para Combo de whisky na mesa e na escola e na água Não para, não para, não para, não para E a tropa do machuca, bolso que deixou nós esse todo Nigga de rir, seu gostoso Chama o teu amigo gostoso que rebula o bundão Chama o teu amigo gostoso que rebula o bundão Não é pra parar, hein? Mete forte Paranão, 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 Paranão É o DJ John Low que vai te dar 4 quadros Paranão, 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 Paranão Vem doido amigo pra finalizar a sessão Paranão, 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 Paranão É o DJ John Low que vai te dar 4 quadros Paranão, 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 Paranão Vem doido amigo pra finalizar a sessão DJ John Low, fode minha bucetinha, caralho Que cheirinhos putos 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 Se inscreva no canal.